São cinco anos sem Sibeli de Paula Silveira. A mãe dela não se conforma. Mesmo depois de tanto tempo, o homem acusado de ser o mandante do crime continua solto. Foi detectado, foi ele que fez. Por que ele também não perder no mínimo a liberdade dele? Por quê? Porque isso faz pra gente sentir que alguma coisa está sendo feita. O crime foi em novembro de 2015. Eduardo de Oliveira Francisco, que é advogado, era marido de Sibeli. O casal pedalava na BR-060, quando dois homens se aproximaram e atiraram em Sibeli. Em seguida, levaram a bicicleta dela. A princípio, o caso foi tratado como latrocínio e os suspeitos foram presos. Mas dois meses depois, um laudo cadavérico apontou que Sibeli era vítima de espancamento e o caso teve uma reviravolta. O inquérito foi reaberto e o atirador Pedro Henrique Félix confessou ter sido contratado pelo marido da vítima. Só que Eduardo não teria pago o valor combinado entre eles. Além de ter sido uma morte covarde, foi uma morte premeditada. Quando acontece algo, às vezes no calor de uma briga, de uma discussão de algo, e naquele momento, repentino, a pessoa fez algo impensado, você não admite, mas você entende. Agora, quando a pessoa tem tempo para programar isso, ele tem um alvo para atingir, ele tem um objetivo, ele quer se beneficiar disso. E, além do mais, ele quer trazer essa pessoa dentro da sua mão como se ela fosse um objeto dele. Ela não era um objeto dele. Depois que foram presos pela polícia militar, os jovens de classe baixa que foram contratados e atiraram em Sibeli, nunca mais saíram da prisão. Já Eduardo, desde que foi descoberto o envolvimento dele no crime, ele nunca ficou sequer um mês na cadeia. O que difere os envolvidos é a quantidade de dinheiro que cada um tem para investir no processo. Segundo a família da vítima, depois que Sibeli morreu, Eduardo recebeu o acerto salarial dela no banco, uma pensão e também o seguro de vida, o que gerou um proveito ao acusado de aproximadamente 300 mil reais. Dinheiro da vítima, que deve estar sendo usado para adiar ainda mais o processo. É que a defesa de Eduardo está recorrendo a instâncias superiores, para que ele continue aguardando em liberdade o cumprimento da sentença. Eduardo foi condenado a 25 anos de prisão e chegou a ser preso duas vezes, até que uma decisão judicial concedeu a liberdade a ele. Outro motivo que revolta a família é que até hoje Eduardo de Oliveira não foi excluído da OAB. Ele continua tendo o direito de exercer a profissão de advogado. Para nós advogados, para a advocacia goiana, isso é uma vergonha, ter uma pessoa que está condenada, já não se discute mais a materialidade do fato e ele exercer a advocacia. Então, o que a gente espera da ordem dos advogados daqui de Goiás? Que esse procedimento dele, junto ao TED, seja julgado o mais rápido possível e que ele seja excluído dos quadros de advogados daqui de Goiás. A mãe de Sibeli disse que não vai descansar enquanto não ver a justiça acontecer. Ela até entende que existem brechas na lei, mas não consegue aceitar a impunidade. Apesar de a gente entender que a justiça tem seu tempo para trabalhar, as leis tem seu tempo para se cumprir, para nós que somos famílias não tem esse tempo para a dor. A dor, ela existe a partir do momento que a gente, é, aconteceu o fato. Então, para mim, a justiça tem demorado muito, porque, não porque vai trazê-la de volta, mas para a gente ver que nós, como cidadão, como ser humano, sabe, estamos vendo que somos vistos, que a nossa dor é enxergada. Então, já sabemos que vamos dar aqui. Então, olha só.